Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Aí Camila, você assistiu o filme que passou na televisão ontem? Ah, eu vi 5 minutos e desliguei a TV. Que filme assustador! Ah, então você tá com medinho, né? Claro! Já começa pelo nome do filme. Que filme se chama A Princesa Abominável? É só um filme, Camila. Ai, eu sei, mas parecia ser tão real. Bom, já que você não viu, eu vou te contar as melhores partes do filme. A Princesa Abominável estava andando pela floresta perdida. De repente, a Princesa Abominável escutou um barulho horripilante. E então, ela caminhou em direção ao barulho. E de repente... Não, não, eu não quero escutar mais nada sobre essa Princesa Abominável. Não, não, eu não quero escutar mais nada sobre essa Princesa Abominável. Calma, Camila, calma. É só um filme. Por trás daquilo tudo, tem um monte de gente filmando. O Melequinha adora tomar banho de meleca. Tá gostoso, Melequinha? Diretora, diretora, eu tenho uma novidade pra te contar. Ah, agora não dá, espião. O Melequinha está no meio do banho de meleca dele. Mas é importante. Fala logo. Eu estava passando na frente da sala dos alunos e ouvi eles falarem sobre um filme de terror que passou ontem na TV. Sim. A Princesa Abominável é o meu filme preferido. Aquela atriz é assustadora. Então... Que tal você fingir ser a Princesa Abominável e dar um susto nos alunos? Eles nunca mais vão querer voltar pra escola. Ah, não. Esse plano não vai dar certo. Eu tenho um plano melhor. Qual? Que tal eu me fantasiar de Princesa Abominável e assustar os alunos? Seu plano? Peraí. Isso parece que foi exatamente o que eu falei. Genial. Diretora, genial, diretora. Você tem sempre os melhores planos do mundo. Oi, Camila. Ai! Desculpa. Desculpa, tá? Eu prometo que eu nunca mais vou falar com você sobre o filme da Princesa Abominável. É claro que você não vai mais falar, porque eu nunca mais vou falar com você. Camila! Camila! E então, espião? Eu estou parecendo a Princesa Abominável? Que horror! Tá parecendo o monstro do Lago Ness. Então está perfeita. Você vai dar o maior susto nos alunos. Hora da diversão! Camila! Não adianta, Daniel. Eu nunca mais vou falar com você. Mas você já está falando. Ui, você entendeu. Garota irritante. Mas eu já pedi desculpas umas 100 vezes. Eu nunca mais vou falar sobre o filme da Princesa Abominável. O que foi, Daniel? Que cara é essa? É a Princesa Abominável! Princesa Abominável? Eu já entendi que ela não existe e é só um filme. Você não vai me assustar mais. Oi! Vamos ser amigas? Princesa Abominável! Aaaaaah! Aaaaaah! Perfeito, diretora! Depois desse susto, eu acho que a Camila e o Daniel nunca mais vão voltar para a escola. Aaaaaah! Então é tudo um plano da diretora. E agora? O que faremos? Bom, agora é hora da gente fazer o nosso próprio filme. Vem! Você viu a cara da Camila, espião? Pareciam melequinha quando acorda. E a cara de medo do Daniel? Parecia você contar com dor de barriga. Quer dizer, o mais importante é que eles nunca mais vão aparecer na Escola Fantástica. Exatamente! E o melhor é que eu não precisei expulsar ninguém. Eles mesmos fugiram! Ué, espião. Quem apagou a luz? Não sei. Ah, eu tenho medo de escuro. Se comporte, espião. Como pode faltar a luz se não está nem chovendo? A luz voltou. Um esqueleto! Tira isso daqui! O que está acontecendo, diretora? A luz apagou de novo. Eu não sei. Mas eu também tenho medo do escuro. Eu sou o príncipe abominável! E eu sou a princesa abominável! Eu sou o príncipe abominável! Tomorro! Alguém ajude a gente! Prontinho! O nosso filme de terror funcionou! E você é uma ótima diretora de cinema, Camila. Ah, e você é um ótimo assistente de direção. Eu acho que depois desse susto, quem não vai querer voltar mais nessa escola são eles. Filme produzido com sucesso e sem estourar o orçamento, hein? Corta! Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.